A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça viu excesso de prazo em investigação e suspendeu a alienação antecipada de bens apreendidos. A operação Background foi deflagrada pela Polícia Federal em Pernambuco para apurar possíveis crimes tributários e financeiros, fraudes em execuções trabalhistas e lavagem de dinheiro, entre outros delitos, no âmbito de um conglomerado empresarial envolvendo diversas pessoas físicas e jurídicas. Após ser decretada a apreensão de bens dos investigados para assegurar eventual reparação ao erário, foram iniciados dois procedimentos de alienação antecipada. A defesa dos investigados recorreu sem sucesso ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região contra a venda antecipada, alegando que por se tratar de bens infungíveis, como obras de artes, joias, pedras preciosas, veículos e embarcações, a alienação seria irreversível. Sustentou que a apreensão de todos os bens dos investigados seria medida desproporcional e contestou a possibilidade de alienação antes mesmo da conclusão do inquérito policial. No STJ, o relator do recurso em mandado de segurança, desembargador convocado Jesuíno Rissato, explicou que, apesar de as apreensões terem sido justificadas, essa medida deve ser adotada com razoabilidade e proporcionalidade. Ele apontou que as apreensões foram cumpridas em maio de 2021 e, até agora, não há nenhuma previsão de propositura da ação penal. Por isso, o colegiado da sexta turma deu parcial provimento ao RMS apenas para suspender a alienação e nomear os proprietários como depositários e recomendou o prazo de seis meses para a propositura da ação penal. Obrigado. Obrigado.